Neste ano, mais de 350 mil brasileiros se inscreveram e poderão votar para presidente da República e vice em 168 cidades de 92 países. O país com o maior número de eleitores são os Estados Unidos. Na sequência, aparecem Japão, Portugal, Itália e Alemanha. Nesses países serão utilizadas 916 urnas. Só foram organizadas sessões em cidades com, no mínimo, 30 eleitores inscritos. No dia da votação, é preciso levar um documento oficial brasileiro de identificação e um comprovante de residência no exterior.